MÚSICA 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 Vai chamar pela terra Com essa mulher eu vou fazer pra guerra Quero vir embora! Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor Bora! Tem amor No coração Bora! Como é que é isso? As falas não deixam de quando ela faleceu Meus olhos de mochila me estremeceram Meus amigos falam que eu sou demais Mas é só magia que me estás desfai 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 Mas é cheio Atratagem mulher Matidas Lângulos Mas é ser A mulher eu vou fazer pra guerra É só magia que estou E eu não sou magia que estou E eu não sei O que é isso? Que é o que? Música Amém.